A gente fica zeirar pra igreja, né, bro? Ai, Deus o livre. O quê? O quê? Fred, já viu a nova alma? A nova arma. Aí eu fiquei sabendo aí que tem uma pistola. Tô pensando amanhã. O quê? Chegar da escola, tomar banho e ir pra igreja. Não tá bom? Deus o livre, não vai ter nem tempo de fechar os olhos. Ah, então morre. Aí você não precisa ir mais pra escola nem pra igreja. Nossa, amor. Ah, se o cara tá vindo, tá reclamando, eu já vou lá pra já. Ah, mas você também reclama, tá? Não vê que não tem. Ah, e se algum dia vocês irem reclamando na live aqui, vocês podem me dar uma pancada. Meu Deus do céu, Bergui, meu pé tá doendo. Pô, tá ali fora. Nunca mais vai ter. Para de ser chato, anônimo. Meu Deus, cara. Toma, Luanzinho. Luanzinho, quando for 7h40 eu te chamo, beleza, Luan? Nossa, anônimo. Ô, Fred, toma shieldinho, depois toma shieldão, bro. Ali, ó. Você quer honra, Merch? Não, já tenho você. Que nem o... 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 Anônimo, meu Deus. Rebelde aí, pessoal, o nome dele é anônimo. Nossa, eu preferia quando eu tava aqui, porque eu sabia quando o anônimo tava no dia legal e no dia chato dele. Ai, gato. Ai, gato. Esperando pra pegar o lounge, meu Deus. Não. O que você tá tentando fazer, mano? Ai, você ganhou muito de vida, mano. Perdi mesmo. Salve, salve, João Matal. Vou fazer squad todas as lives, João Matal. Eu faço, bro. Ó. Nossa, eu tô duro. Tô tentando achar a nova aula. A nova pistola, né? Aham. Eu vi um vídeo falar que ele é quebrada. Salve, salve, João. B-T-Y-T-B-T. T-B-D. Sei lá, galera. Coloca uns nick aí, muito doido, né? Bro, vai farmando. Você tá precisando de Max, bro. Ah, se tu rolou briga na minha escola. Sério, acelera, Godoy. Mas, acredito, Bruno, não é essa que tu falou aí, não. Eu sei, Anony. É uma que parece uma SMG. É. O cara tá aí, gente. Nossa. Ele não para de se movimentar, velho. Ele tá lá embaixo. Olha aí. Não. Eu tô ouvindo. Na pistola. Na pistola. Anony, eu vou dar a vida no esquadrão dele. Não, fica tranquilo. Ô, Luiz, deixa eu falar pra você, ô, Lanzinho. Lanzinho. O importante é a gente jogar e se divertir, bro. Ganhar ou perder. Não, ele falou que hoje ele vai dar a vida, porque hoje ele não jogou bem. O quê, mano? Não tem essa não, bro. Aqui é pra gente jogar junto, se divertir e fazer amigo, bro. Ganhar ganhou, perder, perdeu. Salve, salve, Thiago Santos. Seja bem-vindo, bro. Bora! Fred, fala uma coisa pra mim. Você jogou hoje cedo? Não. Primeira partidinha do dia? Do ano. O quê? Primeira partida do ano. Esse é o maior mitinho. Salve, Salve, Gui, Zageli. Seja bem-vindo. Asto, quem ganhou o Mundial? Ninguém, bro. Porque hoje o Palmeiras passou pra final. O Palmeiras ganhou do Al Jazeera de 2 a 0, bro. Ah, mas também sim. Mas amanhã o Chelsea vai jogar, bro. Amanhã o Chelsea vai jogar, vai ganhar, vai pegar o Palmeiras no sábado e vai botar o Palmeiras pra granito. Quem foi o rival do Palmeiras? Ah, foi... Igor, 20-08-2011. Eu tenho 41 vitórias com coroa. Parabéns, bro. É anônimo. Ah, o Giladazara. Fala o nome. Al Jazeera. Nossa, pode se desclassificar. Pode esquecer do mundo do futebol, porque perder pro Palmeiras é triste. Manda pedido, Gui, Zageli. Manda pedido que eu aceito. Olha, eu vou falar pra vocês, hein. Não é esse ano que o Palmeiras vai ser, vai ter Mundial não, hein. Não pode, senão vai acabar o meme. O Palmeiras não pode ganhar Mundial. Na verdade, o Palmeiras tem um, né? Não é Mundial, aquilo é ninguém. Olha o cara aí, velho. Ui! Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, Anônimo, ele tá! Olha a pistola! Ele tinha duas por falta de uma. Então essa pistola deve ser boa. Atira com ela, vamos ver. Nossa, ela é igual a CMG! Não sei nem se isso pode ser chamado de pistola. Astro, Palmeiras vai ter Mundial, nunca perde. Léo Palmeiras é uma humilhação. Astro, Palmeiras, vamos ver Mundial. Entendi, nada mais que tudo bem. Por mais. Astro, hoje vai vir skin muito boa do Star Wars. Ah, não! Pera aí, que eu não tô sabendo. Nossa, que ódio, velho. Eu odeio a P.Q. Games, odeio! Nossa, mano, só porque eu tô sem V-Bucks, vem Star Wars. É mesmo, vai vir uma skin dos Star Wars, bro. Qual? Ah, Fred, eu não abri aqui não pra ver, cara. Porque eu vou ficar parando pra poder ver o que tá vai vir pro vai vir, porque, mano, é duas horas de live. A gente pode comprar V-Bucks? Vamos ver skin primeiro, bro, pode ser? Não. Então tá bom. Rebelde. É duas, Arnaldo, mas eu não vi, Luanzinho, eu não vi, bro. Eu só vi que vai vir do livro lá, do Boba Fett, né? Ah, sim, eu não gosto do Boba Fett, não. Bora aqui, bora. Hoje vai vir as skins de futebol? Não, João, hoje não vem skins de futebol, não, bro. Mas se prepara, hein, guys, se prepara que esse ano é ano de Copa do Mundo, hein, bro. Vai vir novas skins de futebol. Copa do World. Hoje vai ter skin, cara. Vai ter skin do... Ah, skin do Santos já tem, né, bro? Hoje vai vir uma skin do Palmeiras com o Mundial, bro. Hoje vai ter uma skin do Palmeiras com o Mundial na loja. Confia, tão real quanto o Mundial do Palmeiras. Confia! Vai vir uma skin do Palmeiras com a estrela do Mundial, bro. Mundial de guspe na garrafa. Vote Satanás. Nossa, os palmeirenses devem ficar bravos. Ah, não, Fred. Os palmeirenses nem ligam, porque o Palmeiras nem tinha, é, não tem Mundial. Não. Sou o Flamenguista e o Palmeiras ganha do Flamengo e não vai ganhar o Mundial. Que continue o Meme. É isso aí, Lua. O Palmeiras não pode ganhar o Mundial, senão acabou o Meme. Acabou o Meme, acabou a graça. Então. O Palmeiras tem um título que o Santos nunca vai ter. Aquele que não tem Mundial. Não, não. Ele tem um título que o Santos nunca vai ter. Título da segunda divisão. Nossa! É, ué. O Palmeiras tem um título que o Santos nunca vai ter, o da segunda divisão, bro. Nunca caiu. Time grande não cai, bro. Eu não entendi. Eu não entendi. Como é que funciona assim, Fred? Futebol, por exemplo, é a Série A. Que é o Zika, tá ligado? É tipo você jogar só com o Blackout, só com esses caras top, assim, entendeu? E quem tá na Série A? O Santos. Sempre teve na Série A. Aí o Palmeiras, o Corinthians, tudo caiu pra Série B, entendeu? Foi tipo assim, pararam de jogar com o Blackout e começaram a jogar com os GGN, com os Adilson. Entendeu? Comigo! Nossa, você ainda concordou? Salve, salve, Maria Lagamunda! Como que cê tá, Mariana? Salve, Ian! Eu tô bem, bro. E você? Como que cê tá? Mariana Gamonau. Ó, tem um cara dele aí, tem um cara dele aí. Gamonau. É um bote. Ah, não. Não é não. Boa, Anônimo. Eu falei que tinha um cara ali. Aí eu falei de conflito. Ele também tá todo mundo. Eu não sei o que vai ter esse mundo, eu vou todo respeito. Eu vou ter uma mulher que eu fizer. Ele já vai me despedir. Matei! Yeah! Mata, Rui! Salve, salve, Y. Ele tinha a roxita. Rui! Agora os caras já esqueceram a SMG. Você achou que ia morrer, né? Não! Eu tava lendo aqui. Ó, a primeira partida do dia você tá jogando incrível. Ficou no manso. Ela tem um pouco de recuo pra baixo. Eu acredito que as armas agora vão começar a ter. Ah, tu fiz quatro gols hoje. Sério, Ian? Ó, Anônimo. Ô, Ian, mas então você só joga bola. Ó, Anônimo. Será que tem futebol na educação física? Claro. Meu Deus do céu. Ferro, então. Hein? Relaxa, Fred. Ela não vai pedir pro seu fazer gol de três dedos. Não, eu tô falando que eu não sei jogar futebol. Mas não precisa saber, Fred. É só você chutar a canela de alguém. Você chutou a canela de alguém três vezes. O professor ativo ser do time, qual hora você consegue ficar? O problema é que daí eu pego fama. Na escola de um quebrador de canela. Bora aqui, bora, gás. Bora aqui, bora. Ô, mano. Mano, a sensibilidade do Fred é tudo no 10, bro. Tudo no 10. O amor está no ar. Colocou o Vicente pra dormir. Tchau, Vicente. Mas, meu Deus do céu, eu não posso treinar em paz. Treinar o quê? Não, treinar não, mas tá em paz. Eu sei. Mano. Na minha escola vai ter interclasse, bro. O que é isso? Maior campeão de interclasse do colégio. Anônimo. O que é isso? Só o nome do Jonathan, quando você vai jogar contra as outras salas. Outras salas? É. Mas, meu Deus do céu, me deixa quieto. Salve, salve, Johan. Luiz Gamer 890. Você viu que vazou o novo passe da próxima temporada? Hã? Palmeiras não tem mundial. Não. Para, Anônimo. Para. Daí, o Palmeiras ganhou... Olha, olha aqui. A explosão. Mas, gente do céu, os caras têm uma... Olha isso, velho. Só um shieldão, tem um shieldão ali, bro. Mano. Que mirinha. Salve, salve, Maria Jussineide. Seja bem-vinda, Maria Jussineide. Tamo junto. Que caramba, hein? Que caramba, hein? Que caramba, paradão. É que ela quer derrubar. Ele quer ser o fodão, tá ligado? Pede a você, mas... Ele quer ser o bicho do guiaba. Ah, velho, vai se ferrar, mano. Usa o cura-cura-cura. Ah, mano. Usa o cura-cura de vida. Tá, Anônimo, calma. Tamo junto, Anônimo. Vou tentar mudar meu nome. Sério, Davi? Tamo junto. Como assim? Jussineide, ele deve tirar o rei da vírgula com outra coisa. Volta sim, Jussineide. Vai demorar, hein, bro? Nossa, meu tiro deu nove. Nossa, se o cara não constrói. Ave Maria. Ave Maria, Jussineide. Não acredito que vai passar o Homem-Aranha de volta para o lar. De volta ou sem volta? Vai passar o Homem-Aranha longe de casa. Na... Aonde? Na Globo? Salve, salve, Rui, joga! Tá sumido, hein, Rui, joga, moleque. Brabo esse Rui, joga. Bora sair do curtir. Nossa, mano. Esse cara, ele dá muito dano. E aí Salve, salve, Rui, Pedro! Sim, meu vizinho, dá a volta. A partir de hoje, não lê nick do cara que eu matei. Lê antes. Vida na comunicação, ó. O João trocou de conta e te mandou um pedido. Sério, Clotes, qual que é o nick dele? Quem é o João? É anônimo. Quem é o João? O João que jogou com você esses dias aí. Soled by Alves. Soled by Alves, já notou quem. Nossa, anônimo do céu, velho, não. Você quase me mata do coração. Bora aqui, bora família, bora Fred. Você já matou seis. Se o cara não se tinha matado outro lá em cima, hein? Você viu o cara se curando? Nossa. Tomara que esse cara morra. Soled by Alves. Soled by Alves, eu ando toques. Soled by Alves, eu prestei pensando em sair, bro. Soled by Alves, eu ando toques. Soled by Alves, eu ando toques. Seja bem-vindo, bro. Daqui a pouco eu vou liberar o nome, hein? É anônimo. Mas vira a página. Salve, salve, Stalin. Salve, 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 Gui Zageli! Salve, salve! Salve, salve, Lucas! Fredão, é você e mais três, cara! Você já botou seis pra dormir! Oh! Se eu ganhar, você posta essa? Posto! Fala, Coranaut! Salve, Coranaut! O Lucas voltou pro controle, então vai perder todas! Mas, gente... Pedido de amiz... Pedido de amizade, você fala, Gui Zageli! Mano, os caras dão muito dano, véi! O quê? Olha o meu miranha! Eu vou usar isso, véi! Eu vou usar esse miranha... Lá, Gi! É o nick do canal, bro! É o nick do canal! Fred Flores! Véi, que que eu faço com o miranha? Nada, Fred! Você não tem miranha! Meu Deus do céu! Tenta pegar ali, ó... O... O coisa, ó! O quê? O Drops? É! 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 É você, né? Ai! Cara do raio! É! Na minha box! Toma! Vamos pegar a pizza... Não, vai dar! vai voltar lá e comer pizza daí isso vai se dar tempo né pronto gás não tem mais miranha quer dizer também não tinha né sem problema é de sem problema é triste né porque você matou 6 apaixonite qual é o nome da gente se lembra essa aí é adorado a ela quer uma merti não pois espera agora sempre Olha, ela usa quatro laços na cabeça Que mulher rebelde Olha que cara chato Mas, meu Deus, esse cara não para de implicar comigo O que eu fiz pra ele, Lec? É, ferrou! Olha as minhas paredes Você acha que eu mato o do Rai Ou eu mato o que tá aqui embaixo? É, o do Rai Aqui era onde tava a pizza, né? Meu Deus do céu, Bergui Mano, você tinha coroa? Não Oito K-Kills Deixa eu anotar, deixa eu anotar Você posta Mano! Cadu tudo, era impossível Não tinha matches Não tinha vida Fui lá, matei o penúltimo Fui lá, matei o último Com oito Kills? Com oito K-Kills Com oito K-Kills E aí 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 E aí